Fala galera, beleza? Tio Romulo com vocês. Aê garota! Já tá pegando o dia. E aí galera, vocês estão bons? Pessoal, hoje a gente vai fazer um treino diferente, tá bom? Um treino de abdômen e membros superiores. Pra quem mais precisa, a gente vai trabalhar o peitoral e a musculatura do tchauzinho, meninas. Ah, que tanto vocês pedem, né? Então olha só, a gente vai fazer um exercício de abdômen durante 40 segundos, no caso a Sandra, e eu vou começar fazendo flexão. Aí a gente vai trocar os exercícios e vai fazer mais 40 segundos. Primeira volta, 40 segundos. Segundo, 30. Terceira, 20. Quarta e última, 10 segundos. Fechou o treino. Vamos lá? Chega de conversa. Galera, trocamos. Agora ela vai realizar a flexão, só que a gente vai aproveitar o espaço pra poder adaptar o exercício. Ela vai usar essa barra de madeira, beleza? Caso vocês não tenham uma barra de madeira em casa, pode... Pode colocar uma cadeira, fixa ela na parede e faz o movimento, beleza? Vamos lá? Zeroado, 40 segundos, hein, Sandra? Vai. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. muito bom galera, a gente troca novamente vamos lá Sandra 30 segundos 30 segundos oi oi e oi 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 o o Terceira volta galera, começamos com 40, 30, 20 segundos hein Sandro, vamos lá. Prepara, 3, 2, 1 e vai. Vamos lá pessoal, tá acabando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Sandro. Tá quase. Última série, 10 segundos pessoal. Vamos lá. 1, 2, 1 e vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá uma respirada. É galera, parece bobagem, engana né? Só que não pessoal, puxado. Minha barriga tá queimando. Como é que tá a barriga aí, Sandro? Tô. Trincada né? Trincada. Pessoal, pegou bastante. Fazer flexão junto com o abdômen não foi lá a melhor das ideias. Mas galera, é isso aí, valeu. Tamo junto. Não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Deixa o joinha, deixa o comentário também. Ajuda bastante a divulgar o canal. Sandro, obrigado mais uma vez. É isso aí galera, tamo junto. Tchau, tchau.